Diogo Ross, nós temos indicativos, tá? Só pra situar o nosso telespectador e ouvinte. É preciso dizer algumas coisas importantes sobre o Soteudo, tá? Os indicativos são via rede social dele e da esposa. O que a gente tem de oficial via Grêmio? Vamos lá. O Grêmio nutre no torcedor, com informações que a gente tem, obviamente, que não é pra criar expectativa sobre o retorno do Soteudo agora. Agora Caxias ou agora final de gauchão? Agora Caxias. Faltou só avisar o Soteudo e a esposa, né? Agora Caxias. Faltou só esse aviso aí pra ele. Jogaram no colo a expectativa, né? Agora Caxias. Óbvio que eu entendo que o Grêmio queira fazer isso. Porque vai que não dá mesmo, tá? Pra ele voltar contra o Caxias. Pelo menos, né? O Grêmio não criou essa hipótese. Pergunta pra ti. Precisa do Soteudo contra o Caxias? Quanto mais... Contra o Caxias? Não, Gamba, o Grêmio precisa do seu principal jogador sempre. Que isso? Falta de respeito com o Caxias do agil. Não, quem é isso? Se vai pra... Segura. Se tem condições agora, segura e coloca na final, chegando na final. O que ele está fazendo é respeitar o Caxias. Não, o Grêmio que Gamba. Respeitar. Não precisa com a vantagem obtida. Com esse time, por Caxias, não precisa. Deixa eu dar uma informação. A expectativa é que esta tarde o Soteudo vá pro campo e trabalhe com bola com seus companheiros. Tá bom? Da seguinte forma, vai ali, faz o aquecimento, aquela coisa toda e tal, e aí alguém vai lá e diz assim, ó, deu. Entendeu? Sai, vamos te avaliar, vamos ver qual é que é. Porque o Soteudo está trabalhando com bola já, mas separado. A expectativa é que a primeira vez com o grupo seja hoje. Isso é pra ganhar um afago, né? O jogador sempre ganha um afago nesse sentido, né? É, pra dar uma olhada assim que tá voltando. Vai ali, aí levanta um pouco a moral do cara. Cara, só tem um detalhe muito importante. A gente tá falando de um jogador que havia uma previsão de recuperação de 90 dias. Eu sou péssimo em matemática, tá? Mas 29 do mês de fevereiro, todo mês de fevereiro, foram 29 dias, mais 20 hoje, 49, perfeito? 49 dias dá apenas a metade mais 4 dias. É muito bom. É um jogador com história de lesão. Por isso que terça-feira ele não tá em 100%. Fato. Eu não sei se é quarta. É, terça-feira, da semana que vem, não vai estar em 100%. Meu Marcos Bion dos pobres, eu vou fazer uma... Então acho que eu não tirei a camiseta do Grêmio ainda? É, tá tentando, tá tentando. Com esforço. Deixa eu dizer o seguinte, pra mim é uma solução tão simples, é tão pragmática uma situação. Agora eu vou perguntar pro Diogo se é possível ser assim ou não. Aí é com ele, é contigo, Diogo. Que tem os bastidores e tal. Ele jogou uma responsabilidade bem grande. Olha só. Só não é maior que a pessoa. Quem é que entende de lesão no Grêmio? O departamento médico. Boa. Quem é que entende de administração no Grêmio? O presidente. O conselho de gestão. O conselho de administração. Quem é que entende de finanças no Grêmio? O CEO. Beleza. Quem é que entende de campo, de time, coisa e tal? Renato Portalupe. Portanto, quem é que decide se ele tá pronto ou não? Renato Portalupe. Beleza. Claro que não. Porque se for isso... Não, 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 não. Não, mas isso aí não tem como ser, Renato. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa pra você. Depende. O Renato já disse algumas vezes. Calma, gente. O Renato não pode ser criticado por querer o seu jogador. Ah, não. Não, não. O que o Renato... Se ele é que... Se é verdade que ele está pressionando, que ele está querendo... Ele está na dele. Tá bom, mas vamos lá. Por treinador, ele quer o mais rápido possível o jogador que, segundo ele... A previsão é de dois dias. É decisivo pro seu time. Então, errado estará o departamento médico se se submeter a essa pressão. Sim, mas assim... Até porque se ele volta e estoura, não é o Renato que vai ser criticado. Claro. Assim, ó. O Renato tá na dele. Eu quero o meu jogador. Quando é que... Pressiona, tá bem? Aí o departamento diz assim, ó. Não, não. Mas o Renato... Só uma vírgula, Ribeiro. Simples. O Renato, ele quer o jogador 100%. Bom, evidente. O Renato não quer o Soteldo com uma previsão de 90, com 49, a disposição pra terça. Não, não, não. Ele pode querer. Não vai ser o Soteldo. Ele pode querer. Quem tem que vetar é o departamento médico. Não, não, não. Um Soteldo com 80, 90... A não ser que tu me diga que o departamento médico não pode vetar. Eu ouvi uma palavra. Aí sim, ó, vai dizer. Mas peraí, Ribeiro, vamos lá. 90 dias de previsão. Claro que a previsão, às vezes, antecipa o retorno. 90. Foi cumprida metade da previsão. Tá bem. 45 dias, 49 dias. Metade da previsão. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês acreditam que pra terça-feira ele estará com 80% de previsão? Então eu vou estabelecer um cenário aqui. Eu vou estabelecer um cenário aqui. O estágio de lesão e recuperação é X. Tá? O diagnóstico do departamento médico é Y. E a intenção do Renato é Z. Tá? São três situações completamente diferentes. Vamos chegar lá pro presidente do clube, que é um mandatário, assim, ó. O Renato quer agora. O estado de jogador é 50%. O departamento médico não quer que ele vá. Quem vai decidir é o presidente. Não, isso não existe. É isso. Não, não pode. É isso, mas o que eu... Eu tenho uma leitura diferente, tá? O presidente vai respeitar quem? Aí que tá. Departamento médico, né? Departamento médico. Profissional da área. Então tá resolvido o problema. Então tá resolvido. Olha só, eu tenho uma leitura diferente, tá? Eu tenho uma leitura diferente. Só esquecemos o jogador, desculpa. Só esquecemos o jogador. Não, não. O jogador sempre quer jogar. Não, não. 50% Ribeiro. O jogador sempre quer jogar. Não, ele sempre quer jogar. O Rocher. O Rocher. O Rocher, agora, o do Grenal, o Rocher, que fez de tudo pra jogar. Hoje não conseguia cair no chão. Não. Não conseguia cair no chão. O Rocher jogou no Grenal, estando 100%. Eu quero te dizer que ele não tomaria de ter isso. Ano passado ele jogou porque ele quis. Não podia ir e jogou. Mas exato, mas ele foi vetado daí justamente porque o Inter já teve uma experiência ruim. Justamente no Grenal. Só que assim, eu tenho uma outra leitura. Eu tenho uma leitura diferente. Se a gente botar os stories, né? Tanto da esposa do Soteudo quanto do Soteudo, me parece muito claro que o jogador já foi avisado ou alguém... É que o pronto é relativo. O pronto pode-se entrar no campo. É que não. Pode ser. Não, não, não. 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 Não pode ser que a lesão está curada. Agora é o processo de transição. Isso. Isso. Até pode. Até pode, gente. Mas olha só. Mas isso aqui dá uma cara que ele já sabe quando ele vai jogar. Ele já sabe quando ele vai voltar. É uma outra leitura que eu tenho. Eu acho que ele cumpriu mais uma etapa. É que ele usou a palavra... Pronto. Pronto ali me pega muito. É que pronto em português é uma coisa... Mas pronto em espanhol. Quer dizer o quê? Pronto. Gramado. Pronto para o gramado. É em breve. Pronto para voltar a trabalhar no gramado. Pronto para voltar a correr. Não, mas ele já não está mais correndo. Ele não está mais correndo. Ele já está com bola. 90 dias. Isso? Bola. Já está trabalhando com bola. Está pronto para trabalhar com bola no gramado. E aí eu vou fazer uma lembrança, por exemplo, de 2012. Do Internacional. Tu está dizendo que é o mais importante jogador do Grêmio na temporada. Para mim. Na tua opinião e tal. Eu vou fazer uma lembrança de 2012, quando o Internacional, num campeonato gaúcho, também colocou o D'Alessandro no momento que não poderia, no jogo contra o Caxias, lá para o segundo tempo, também na final do Galchão. E no final das contas, acabou a temporada do jogador, né? Claro. Acabou a temporada do D'Alessandro em 2012. Foi a pior temporada do D'Alessandro em termos de lesão. E isso pega muito porque o Soteudo também tem esse histórico. Histórico, isso. E o D'Alessandro não tinha esse histórico. Eu prefiro... Por isso tem que tomar todo o jogo. Para que acelerar para terça-feira. Foram cinco lesões em 2012 que o D'Alessandro teve. Eu prefiro confiar o seguinte, gente. Eu estou rindo muito. Os caras têm a cara de pau aqui no programa. Alguns, a gente desvalorizou o campeonato gaúcho. Os caras estão morrendo pelo galchão, rapaz. Eu prefiro confiar. Estão brigando pelo galchão. Os caras querem... O cara está amputado, mas vai voltar a correr. O que é o galchão, velho? O que é o galchão, velho?